Estamos de volta e ontem foi dia de abertura da nossa liga treloso, a maior liga de futsal escolar de Pernambuco e o primeiro dia da disputa agitou os jovens atletas. União. Rosa! União! União! Um, dois, três, pra lá! Futebol todo mundo! Vai pro um! Um, dois, três, pra lá! Orientações. O que eu quero em vocês agora? A movimentação. Vamos se movimentar. A bola vai rolar. Antes, sempre tem espaço pra aquelas sensações. A gente fica meio nervoso. Sempre dá um frio na barriga, mas só concentrar, todo mundo tá concentrado e vamos partir pro jogo. E isso se junta à timidez na hora de acionar as possíveis, tradicionais, comemorações de gols. Qual será a dancinha que eles vão escolher, hein? Ah, leleque, né? Ah, leleque, leque, 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 leque. Quando a bola rola, nada de vergonha ou timidez. Eles partem para cima, chegam junto e, claro, balançam as redes. São 1.250 jovens atletas. 91 equipes entre 7 e 16 anos de 36 colégios particulares do Grande Recife. A maior liga escolar de futsal de Pernambuco. A nossa Liga Treloze. Essa foi a competição que nós montamos pra aumentar o número de oportunidades que os garotos do lugar, das escolas, estavam precisando. Aqui, cada lance é acompanhado de perto por uma torcida especial. A turma dos colégios. Turma! Turma! E os próprios pais, que passam força, mas também encaram um sofrimento que não é nada pequeno. É grande que a gente fica torcendo aqui. A criançada não gosta da gente gritando, mas a gente faz a força, né? Para os filhos não sofrerem na quadra, é preciso atenção nos lances e nas instruções. Em campo, não só as táticas e estratégias, mas também outros benefícios que vão além dos resultados e dos gols. Primeiro, a contribuição na formação humana deles. Além disso, é que a gente vai começar a trabalhar um pouco os fundamentos do jogo, a importância do jogo, os valores do jogo. Mas primeiro, a formação humana. Benefícios que devem ser muito comemorados, em palavras, gestos e, claro, com aquelas dancinhas. Nesses jogos aí que a gente mostrou, Damas 1, São Luís 2 pelo Sub-15, Damas 4, São Luís 4 também pelo Sub-13. Nos pênaltis, o Damas acabou vencendo. Os outros resultados e a tabela, vocês conferem na nossa página no Facebook, facebook.com.br, nossa liga, página aí da nossa liga treloso. E agora, senhora da reportagem especial, Denis Marques está mais aliviado, né? O time venceu o Náutica, ele encerrou o jejum de quatro jogos sem gols. Felicidade não só para ele, viu? Uma torcida especial comemorou ainda mais com o golaço do replay. Preste atenção nesse torcedor que assiste o treino de reapresentação do Santa Cruz. Lembra alguém conhecido? Repare direitinho. O boné para trás, a corrente. Deu para perceber? Bom, se não deu, deixa para depois, porque agora eu vou falar deste outro. Seu Miguel, um pernambucano da cidade de Carpina, que trabalha como motorista. Um tricolor fanático, que estava na arquibancada dos aflitos, vendo o time encarar o Náutico no Clássico das Emoções. Ele ligou para mim e para a mãe dele, para a gente vir assistir o jogo, porque era um clássico. E ele queria a presença da gente aqui, entendeu? Quando o Denis Marques perdeu a chance de abrir o placar para o Santa, no primeiro tempo, Dona Vandete, a esposa dele, se irritou com as críticas ao artilheiro. Eu estava no meio da galera. Como é que foi? Chamando ele de... o pai estava doente, estava sem força nas pernas. Eu só pedindo a Deus. O Maldendes vai fazer um aí. A senhora, eu vim de Maceió, não vim para perder não, eu disse para a mulher. E toda essa história seria muito comum, se os dois não fossem os pais do atacante, que estavam caladinhos no meio do povão, enquanto o Denis ajudava o Santa a tomar a liderança do pernambucano do rival. A gente foi para o meio da muvuca mesmo, que a gente estava lá no meio da muvuca, né? Porque lá não tinha cadeira para Santa Cruz, né? Aí tinha cadeira só para a muvuca, a gente ficou lá no meio da muvuca e foi bem, que a gente se deu bem lá, né? Aos 35 minutos do segundo tempo, quando o DM9 quebrou o jejum de quatro partidas e selou a vitória, a alegria foi completa. E estamos muito felizes aqui, porque além de o Santa Cruz ganhar, ele fez o gol, né? Eu me endoljei, me endoljei mesmo aí, lá, né? E ela ficou lá, só olhando, se ajoelhou e ele deu a volta por cima. Não tem pedido melhor do de mãe, não tem. E o fato de Denis Marques ter balançado as redes domingo pode não ter sido uma simples coincidência. Segundo ele, os pais sempre dão sorte. Eu sou um pé quente mesmo aí. Deu sorte aí a presença deles aí no estádio e aí eu, graças a Deus, consegui fazer o gol e ajudar a minha equipe. Quem também vibrou foi aquele torcedor do começo dessa reportagem. As aparências não enganam. Clilton é o irmão de Denis Marques. Todo mundo, onde passa, diz que é, bem dizer, irmão gêmeo. Também jogou futebol e era atacante, o CM9. Joguei, joguei, mas no momento agora encerrei. Estou parado. Jogou, jogou no Corinthians Alagoano, no Botafogo de Ribeiro Preto, jogou no Chipre também. Os dois dizem que além dos traços e do estilo, o futebol também é parecido. E se um dia o Denis não puder jogar, eles sugerem. Bota o irmão mais velho que resolve. Que posição você joga? Atacante. Quer dizer que se o Denis um dia não puder vir, você vem no lugar dele. Eu vou e dou conta do recado também. Como ele dá, eu também dou, ajudando ele. É, canta! Coloca lá uma peruca e bota ele no meu lugar, né? Aos 36 anos, Clilton ia precisar de um tempo para entrar em forma. Mas pelo menos o texto do artilheiro do Santa Cruz já está ensaiado. Alô, galera do Tículo, tamo junto e misturado? Um golaço do Marcos Spig e do Fábio Mendes. É só deixar a arminha, deixar a trancinha, vai ficar idêntico ao Denis Marcos, que é um jogador importantíssimo, digo. Clube pernambucano, restaurado fisicamente, voltando a correr mais. E para a Copa do Brasil também, artilheiro, nunca morre. Gol fora de casa, conta mais, né, Marcelo? Hora da decisão de dança dos boleiros, você pode desempatar a disputa. Você lembra, né? Chiquinho e o Nildo ficaram com a mesma média. Quem vai decidir o vencedor é você, sabe como? Blog do torcedor.com.br. Você decide o campeão da dança dos boleiros. Vote! Marcel Júlio? Tudo que é bom? Merece replay. Tchau! Até amanhã.